Música Hoje o quadro no seu bairro está no Jardim Esperança E já que o nome é Esperança, vamos começar exatamente aqui Onde os moradores querem um bairro mais saudável Música Uma das primeiras coisas que eu gosto é aqui Só por causa da ginástica, eu gosto muito de ginástica Todo dia eu venho para cá Todos os dias eu venho para cá e vou para o PSF também Muito bom, né? Aqui já faz três anos que eu estou aqui com esse professor, né? Antes ele ia nos PSF, agora ele vem aqui, né? É muito bom, a nossa saúde é outra Enquanto de um lado do bairro os moradores gastam energia logo cedo De outro, faltam espaços para diversão e lazer A gente está precisando de um parquinho para as crianças, né? Uma área de lazer para o pessoal caminhar Igual assim, fizeram no habitacional Ficou uma pista legal com o caminhado, o parquinho para as crianças Então a gente está precisando muito disso aqui Música E já que o assunto é saúde, nós vamos conversar agora com o casal que acabou de sair do PSF do bairro Dona Gilda, como é que a senhora avalia o atendimento aqui? O atendimento aqui é ótimo, mas precisa mais médico, mais especialista, mais pediatra Porque a população está grande, cada vez aumentando e a gente precisa muito Como é que foi o atendimento para o senhor? Para mim foi bem, está tudo bem Foi tudo beleza, o atendimento muito bom Foi muito bom O senhor chegou a precisar de algum especialista? Não, não É que o atendimento para mim foi bom Prédio do antigo SESI abriga vários projetos sociais E em breve o Jardim Esperança receberá também o IEF Sul de Minas Instituto Federal, que oferece vários cursos profissionalizantes Agora nós estamos na Avenida Hércules Frison E é uma das mais movimentadas daqui do bairro Mesmo com essa rotatória, os motoristas não respeitam E causam grandes transtornos para os moradores Nós vamos falar com o Plauto Coelho, ele é presidente do bairro Plauto, o que acontece aqui? Então, o problema aqui nessa Avenida Hércules Frison é o seguinte O pessoal não respeita, eles não fazem o balão corretamente E também horário de escola, saída e entrada, o movimento é muito grande E os carros passam em alta velocidade Então a gente corre um risco muito grande de ter acidente com as crianças O que a gente quer é proteger as crianças, dar mais segurança para as crianças entrarem e saírem da escola O bairro acaba de ganhar uma nova vereadora É a Lígia Podestá que nós encontramos por aqui Conversando com os moradores e tentando ver o que pode fazer Lígia, já deu para ter uma noção do que é necessário aqui? Sim, eu morei muito tempo aqui nesse bairro E conheço muito de perto as necessidades dessa comunidade O que deu para perceber até agora e o que você acha que dá para fazer? Olha, tenho certeza que se nós tivermos a boa vontade da administração Nós vamos conseguir fazer com que a vida desse povo, dessa região Consiga ser mais suave e mais saudável Há cerca de 4 anos foram implantadas aqui no bairro as hortas comunitárias Eu vou conversar com o Sr. José Ele está cuidando de uma horta agora, recentemente Ele é morador há 20 anos aqui do bairro Antes, como que era a situação aqui, Sr. José? Aérea, você está vendo aí esse mato, isso, tudo sugerado, lixo Inclusive tem que ter colchão dentro do bairro, ali que a gente vai me tirar Porque está muito feio E agora com as hortas, melhorou? Melhor, porque está fechado, não tem como para ajudar o bicho O Sr. acabou de limpar um terreno aí, o que o Sr. vai plantar? Ah, vou plantar verduras, uma coisa lá, fácil Quem cuida direitinho, nem nós aqui, melhora, né? E quem não cuida direitinho? Aí tem que ficar meio bagunçado, né? Tem que botar a hort para fazer que nem a gente aqui, limpinho O campo de futebol society do bairro estava totalmente abandonado Agora, funcionários da prefeitura trabalham na recuperação dele No momento, estão recuperando todo o alambrado em torno do campo A previsão de término é para ainda este mês Este é o quadro no seu bairro que esteve hoje no Jardim Esperança Se você tiver interesse que a nossa equipe esteja no seu bairro também É só entrar em contato com a TV Poços no número 3721-6955 Tchau! 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 Obrigado.